Olá, bom dia em vista minha casa mais 2013 10 dezembro de 2002 7 de abril de 2013 Lugar agora 8 de abril de 2021 9 de abril de 2013 O que é? Você espera. Cidade de menino do mundo. Micrin, maio 2011. Aqui está. Nossa, 2012. Nossa, 2012. Nossa, 2012. Nossa, 2012. Nossa, 2012. Assombra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, lugares. Março, 2013. Março, 2013. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.